De número 40, 333, Dona Neuza! Vem pra cá, Dona Neuza! Boa noite! Boa noite para todos. E quero saudar com a paz o Jesus pra todo mundo. Mais uma vez, né gente? Nós estamos aqui, chegando na reta final. Então, domingo nós já estamos lá, né? Pra eleger nossos vereadores, o nosso prefeito. E Deus vai ajudar que esse ano nós vamos mudar esta situação. E eu como aqui de Pundava, 45 anos de Pundava. Então, eu tenho meu coração aqui de Pundava. Daí fiquei 13 anos em São Paulo. O corpo lá, mas o coração aqui. Então, por isso que eu agradeço muito a Deus por estar voltado, estar no meio do meu povo e da minha comunidade. E se vocês acharem que eu sou suficiente para ocupar uma cadeira lá na Coma dos Vereadores, eu prometo que eu vou dar de tudo. O meu possível e o impossível, eu peço pro Pai lá de cima, pra Deus, que Ele me ajude. Porque, como eu disse da outra vez, né? A gente, prometeram a obrigação não, mas cumprir é a obrigação de todos. E a minha promessa é trabalhar em prol da nossa cidade e também em prol da nossa comunidade. Então, por isso que eu peço, se for da vontade de vocês, da vontade primeiro de Deus, e depois de cada um dos eleitores achar que eu sirvo, né? Então, eu vou estar lá para ajudar a todos aqueles que precisam da nossa ajuda. E meu número é 40333, com Arthur, prefeito, 12, Vadico, né? Que é o vice-prefeito. E nós, domingo, estamos lá e contamos com a vitória aqui do nosso prefeito. Que Deus abençoe a todos. Boa, dona Neuza! Convidamos daqui à frente, candidata vereadora!